Pra ter a cabana dos Júlimos, você tem que ter feito algumas coisas antes pra poder fazer outras coisas pra só assim ter o acesso à cabana deles. A primeira coisa que você precisa fazer é terminar completamente o centro comunitário ou as taxas do Mercado Jorge. Depois de completo, o feiticeiro irá pedir pra você obter uma tinta mágica da ex-esposa dele, a bruxa. Pra isso, você precisa entrar dentro do pântano dela. Mas pra entrar, você precisa de um talismã negro. E você consegue esse talismã quando entra no esgoto e pergunta pro Kroos. Mas lá, vai ter um duende trancando a passagem. Pra tirar ele dali, você precisa barganhar a passagem com uma maionese nula. E você só consegue essa maionese nula quando der a sorte de uma bruxa passar no teu galinheiro e deixar um ovo nulo. Mas não precisa fazer tudo isso e nem esperar a bruxa. Você só consegue ir pescando ali mesmo no pântano. Depois de liberar, você pega a tinta da mesa da bruxa, consegue ir pro mato por ali mesmo. Fazendo isso, você desbloqueará o altar do mago. Ela custa 20 mil ouro, 200 pedras, 9 carambolas e 100 fibras.